Música E fala galera do canal Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, para fazer uma otimização no Windows 10 de vocês. A gente sabe que está lançando já o Windows 11, provavelmente vai ter bastante bug, é padrão da Microsoft. Eu vi algumas telas aí, vou postar para vocês, achei muito semelhante ao Mac, não sei onde a Microsoft quer chegar com isso, mas me parece que eles estão copiando o Mac do nosso amigo lá do iOS. Então a Microsoft, o tio Bill, está copiando um pouquinho. Eu achei na minha opinião, tá pessoal, não sei como é que vocês estão interpretando isso aí, mas deem aqui a opinião de vocês, deixem aí nos comentários e me falem se vocês acharam também o Windows 11, meio que parecido com o sistema operacional lá do Mac, tá? Eu achei na minha opinião, se vocês quiserem eu até faço um vídeo específico sobre esse assunto e trago aqui para vocês. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha aqui para ajudar vocês com 11 passos para a gente melhorar aí a performance do Windows 10, né? É o que eu fiz para melhorar aqui a performance do Windows 10, tá? Então a primeira coisa, pessoal, que vocês vão fazer na máquina de vocês, para quem quer fazer uma melhoria aí, é editar a opção de energia e limpar o disco C. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão iniciar e vão digitar ali, ó, energia, pode ser que vocês já encontrem essa primeira opção aqui. Depois vocês vão aqui em configurações de energia adicionais, tá? Vocês estão vendo que eu criei um aqui, ó, PV, alto desempenho? Por quê? Porque às vezes vocês maximizam aqui e não tem essa opção. Aí você pode vir aqui, ó, criar um plano, tá? Pode colocar assim, meu plano, opa, deixa eu escrever certinho, plano, alta performance, tá? Se o de vocês não tiver, vocês vão selecionar aqui alto desempenho e vão avançar. Desligar vídeo e suspender vídeo, vocês colocam nunca, eu prefiro deixar dessa forma. Às vezes você sai do computador, deixa ele parado lá, você volta, às vezes a máquina trava, né? Então você pode deixar essa opção aqui, ó, tá vendo? Meu plano, alta performance e o meu aqui que já estava era o PV, alta performance. Então, tanto faz. Se o seu tiver o alto desempenho aqui, pode selecionar ele, tá? Se não tiver, você cria, beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai abrir o Windows Explorer, vai vir aqui no C, aonde está instalado o sistema operacional, vai dar propriedades, limpeza de disco, tá? Você vai esperar ele fazer o cálculo, beleza? Pode ter máquina que vai mais rápido, pode ter máquina que demora um pouco mais. Isso aí vai depender de máquina, máquina, tá, pessoal? Ele vai fazer uma análise aqui de limpeza já do que ele tem para excluir, tá? Muitas pessoas me perguntam se ele vai acabar excluindo os downloads, etc. Pessoal, é só vocês olharem essas pastas que estão selecionadas aqui, ó, tá? Se a pasta downloads não tiver selecionada, ele não vai excluir nada, tá? Mas no meu caso aqui, ó, não tá. Então, ele vai fazer uma limpeza exatamente de 1.3 GB, que é lixo, tá? A princípio, na minha máquina aqui é lixo, né? Mas, assim, vai depender do computador, pode ter máquina que tenha muito mais. Eu já peguei aqui máquinas com 30, 40 GB, pessoas que nunca fizeram isso. Aí vocês vão clicar aqui em OK e vão excluir os arquivos, beleza? E aí você vai esperar ele fazer essa exclusão aqui. Na verdade, essa limpeza demora. Vai de mate na máquina. A minha pode ser que seja mais rápida que a sua, mas não se apegue a isso. Vamos para a próxima etapa. Programas inicializados, né? Então, muita gente me fala assim, ah, eu ligo meu computador e ele demora para inicializar, porque aparece um monte de coisa. Aonde que você faz o ajuste disso? Você vai iniciar, digita o Windows R, depois você vai digitar MS Config e vai dar um Enter, tá? E aqui, ó, tem inicialização de programas e inicialização de sistema. Nós vamos aqui no de programas. Você vai abrir o gerenciador de tarefa, né? Isso que eu já ia esquecendo o nome dele aqui. E o que você vai fazer? Você só vai deixar habilitado o que realmente precisa inicializar com a sua máquina. Então, no caso aqui do meu, ó, o Logmin, que é um serviço de acesso remoto, eu nem estou usando mais. Então, eu posso desabilitar. O Vanguard, né, que é de um jogo, eu preciso que isso aqui esteja habilitado, senão eu não consigo jogar, eu habilito. O Google Drive eu desabilito. O Torrent eu desabilito. O Origin eu desabilito. E esse update aqui de algum outro software que eu não estou usando no momento, eu desabilito. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um botão direito e vai desabilitar tudo aquilo que você sabe que não tem necessidade de inicializar com o Windows, beleza? Então, é bem simples, pessoal. Vocês só vão dar uma lida ali no software, né? Vocês vão ver na lista o que é preciso estar habilitado. O que não precisar inicializar com o Windows, você desabilita. Isso não quer dizer que o programa não vai funcionar, né? Muita gente fala, ah, mas eu desabilito o programa para funcionar. Ah, não. Isso aqui é quando você desabilita para o programa não inicializar com o Windows. Por isso que o Windows fica mais lento, tá? Tem outra opção aqui, ó, que é desinstalar programas desnecessários, né? Então, o que você pode fazer? Você vem na engrenagem aqui de configurações, né? Você vai vir aqui na opção aplicativos e recursos, tá? E você vai fazer um filtro aqui, ó, no seu HD. Provavelmente é onde vai estar instalados os programas. E você vai bater o olho nessa lista aqui, ó, de softwares que estão instalados no seu computador, beleza? O que você sabe que, de repente, está instalado e você nem está usando, ou qualquer outro software que você saiba que, assim, ah, eu nem uso isso, nem sei o que que é, você pode desinstalar ele, tá? Por quê? Porque provavelmente ele vai estar ocupando espaço no seu computador, né? É óbvio que ele vai estar ocupando espaço no seu computador, no seu disco, né? E talvez você tenha algo aqui que nem precise utilizar mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse programa, vou usar esse exemplo aqui, e você vai desinstalar ele, tá vendo? Vai rodar o Windows Installer e ele vai começar a desinstalar esse software que você sabe que não tem necessidade de estar instalado no seu computador. Tem muita coisa aqui que, se você bater o olho, você vai ver que tem software que você nem usa mais, que você nem precisa mais dele. Esse aqui é um exemplo. A única coisa, pessoal, é que vocês têm que fazer um de cada vez, tá? Tem que ser com calma, faz com cautela, vai tirando os programinhas que vocês não usam, que a máquina de vocês vai ficar melhor, beleza? A performance na propriedade do sistema. O que é que vocês vão fazer? Windows Z, vão aqui no meu computador, propriedade. Depois vocês vão aqui em configurações avançadas. Vocês vão aqui em configurações, na aba avançada, tá? Tem outra aba avançada aqui, ó, certo? E aqui vocês vão clicar em alterar. Tá vendo o gerenciamento aqui, ó? Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Você vai selecionar essa opção e vai dar um OK. Beleza? Vai dar um OK aqui, vai dar um OK também, tá? Ele vai fazer a paginação de acordo com a necessidade, beleza? Do tamanho dos arquivos. Limpeza, auto limpeza, configurar. Tá, legal. Isso aqui também é uma opção muito boa. Ó, essa limpeza de disco ainda está fazendo aqui atrás, estão vendo? Vocês vão no iniciar, configurações, sistema e depois vocês vão procurar a opção armazenamento. Tá vendo aqui, ó, que tem uma abinha armazenamento no Windows 10? O que vocês vão fazer, ó? Tá vendo que o sensor, ele pode liberar automaticamente o disco de vocês, né? Dá uma limpeza automática. Então, vocês vão ativar essa chave aqui e vão configurar o sensor. O que vocês vão fazer? Eu prefiro aqui, no meu caso, tá? Isso vai depender de máquina a máquina. Eu prefiro, no meu caso, ativar o sensor e deixar ele fazendo aqui a cada semana essa limpeza. E aqui, esse é o sensor, tá, de limpeza do disco, de armazenamento do disco, tá? Ele vai falar quanto que ele vai liberar lá no seu disco. Agora, esse aqui que é de arquivo temporário, você vai ativar essa flag aqui, ó, excluir arquivos temporários que meus aplicativos não usam, tá? E eu sugiro que você deixe ou um dia ou 14 dias, beleza? Essa opção aqui embaixo, que é a de downloads, coloque nunca, porque às vezes você deixa lá alguma coisa em downloads e você quer resgatar esse arquivo e, de repente, se você deixar ativo, isso aqui ele vai limpar a página de downloads, a pasta de downloads, né? Não é uma página, é uma pasta, tá? Então, assim, se você deixar a cada um dia, se você faz muito download e quer que ele faça a limpeza desses downloads, você vem aqui e ativa essa opção, né? Caso ao contrário, deixe nunca, porque se você quiser fazer uma consulta lá na sua pastinha de downloads, né, essa pastinha aqui, ó, se você quiser fazer uma consulta, ele não vai limpar os arquivos lá pra você, tá? E aí você pode até clicar aqui e fazer uma limpeza agora, né, que é, provavelmente o seu não vai estar ativo, então você deixa ele fazer, só que não esquece de mudar aqui pra nunca, né, pra não deixar essa opção ativa, tá? Atualizações do Windows. Muita gente me fala, ah, mas tem que ficar fazendo atualização, porque a minha máquina às vezes fica meio lenta. Então, é óbvio que você tem que olhar se o seu Windows está atualizado, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no inicializar, vai escrever update ou atualizações e pede pro Windows verificar se o seu computador tem alguma atualização pendente, beleza? Se tiver, ele vai aparecer na tela aqui, você clica em baixar e instalar e faz atualização, belezinha, pode ser que corrija vários problemas na sua máquina de lentidão, principalmente, tá? Pra pausar ou desinstalar o OneDrive, né? Pra quem não sabe, o OneDrive é aquele serviço da Microsoft que ele fica rodando aqui perto do relógio, né, pra você fazer aquele armazenamento na nuvem dos seus arquivos e etc. E, nativamente, ele já vem no Windows, né? Ele já vem instalado no seu Windows, no seu Windows 10. Eu não uso, tá? E se você, como eu, não utilizar esse programinha que é chato pra caramba, você pode selecionar ele aqui, dar um botão direito e desabilitar. E aí, toda vez que você ligar o seu computador ou o OneDrive, né, que é o serviço do OneDrive, ele não vai te atrapalhar aí com o carregamento de memória e etc. Ele não vai deixar a sua máquina mais pesada, tá? Outra coisa importante pra você fazer é checar o Windows Defender, tá, pessoal? Então, deixa eu fechar essa abinha aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Você pode vir aqui no Inicializar, ó, e escrever Defender, ou só DF, e ele vai aparecer Segurança do Windows, que ele vai entender que o Defender tá aqui dentro, né? E aí você vai vir nessa opção aqui, ó, Verificar Agora, tá vendo? E manda ele fazer uma verificação rápida no seu computador, tá? O que que vai acontecer? Ele vai começar a escanear, por isso que eu falo pras pessoas, se você tem o Windows 10, gente, na atualidade, o Windows 10, ele tá com essa ferramenta do Defender muito bem otimizado. Então, não fique instalando Avast, AVG, alguns outros softwares em cima do Defender que já está ativo no seu Windows, no seu Windows original, no seu Windows 10. Então, às vezes você fica pensando, ó, não tem nenhum antivírus no meu computador, mas ele já tem o Defender, né, que é nativo do Windows, e ele já tem proteção de handsware, já tem um monte de coisa que ativa, que se você tentar, se você simular uma invasão ou tentar pegar um malware na sua máquina, você vai ver que o Defender, ele vai agir antes de qualquer outro antivírus ou qualquer outro software que você tenha no seu computador. Então, assim, quando você usa o Defender, coloca Avast, coloca VG, coloca um monte de coisa achando que você vai estar mais seguro, é capaz que você esteja até mais em risco ainda. Então, assim, utiliza um antivírus só, não fica colocando um monte de antivírus no seu computador, porque um antivírus começa a conflitar com o outro, e eles começam a se conflitar como se fosse assim, eles vão achar que um é vírus e o outro não é, e dá problema na máquina, a máquina fica lenta pra caramba, então assim, desinstala em AVG, Avast, se você já tem o Defender no seu computador, beleza? Se você usa o Avast ou o AVG pago, aí você desabilita o Defender, tá, não faz sentido você usar dois, três antivírus, não quer dizer que você vai estar mais seguro, tá? Ajustar a performance do perfil padrão. Isso aqui também é muito bacana, muita gente me pergunta como é que a minha máquina inicializa tão rápido, com o que eu faço pra deixar meu computador tão bom assim. Então, vocês vão vir aqui em Configurações Avançadas, vocês vão vir aqui nesse botãozinho Configurações, e tá vendo que o seu provavelmente vai estar aqui em deixar o Windows escolher a melhor opção pro computador. Você vai clicar aqui em Personalizar, não clique aqui no Melhor Desempenho, tá, clica aqui em Personalizar, e deixa ativo essas duas últimas opções, e mostrar miniaturas em vez de ícones, tá? O restante vocês deixam em branco, essas flags aqui vocês vão deixar em branco, e vão dar o OK. Vocês vão ver que a máquina de vocês vai ficar muito mais, muito mais rápida na hora de inicializar, tá, pessoal? A área de trabalho também é muito importante. O que eu gosto de fazer nos meus clientes, e eu tenho acostumado eles com isso, né? O que vocês têm que fazer? Eu sugiro que vocês criem uma pasta, eu vou até colocar dois aqui, ó, vocês criem uma pasta com o nome Desktop, e tudo que tá na área de trabalho, vocês coloquem dentro dessa pasta, tá? Exceto a lixeira, né? A lixeira eu acho que não tem necessidade, e de repente a pastinha aqui tem o seu nome, tá? Façam isso porque isso aqui também tem muito a ver com a organização. Além de organização, né, na área de trabalho, tem a ver com o desempenho na hora da máquina ligar. Eu aposto com qualquer um aqui de vocês que isso aqui faz diferença, e eu já testei em vários clientes, e eu comprovei que isso faz diferença. Teve um cliente que me desafiou achando que, ah, não tem nada a ver os arquivos na área de trabalho. Eu fiz isso aqui e deu uma diferença absurda, tá, pessoal? A última etapa, não menos importante, eu quero que vocês façam o seguinte. Depois de aplicar tudo isso aqui, aplicar a atualização do Windows, fazer limpeza no disco, etc., Vocês vão reiniciar a máquina de vocês, e vocês vão abrir aqui em propriedades, tá? Dentro do selo, vocês vão vir em ferramentas, e vai ter essa abinha aqui, ó, otimizar e desfragmentar a unidade. Vocês vão clicar em otimizar, vão selecionar os HDs, todos os HDs que tiverem na sua máquina, mas principalmente onde está instalado o sistema operacional. E o que você vai fazer? Você vai selecionar o disco e vai clicar na opção otimizar, e vai esperar ele acabar aqui e vai fazer a otimização 100%. Beleza? Fez no primeiro disco? Clica no segundo, repete o procedimento. Se você tiver 3, 4, 5, 6, quantos discos você tiver na sua máquina, faça a desfragmentação de disco, pede para ele otimizar, para fazer análise, tá? E reinicie a máquina novamente. Você vai perceber que o seu computador vai ficar melhor. O meu foi bem mais rápido aqui, pelo menos no disco C, né? Vocês viram que foi bem rápido, porque eu venho gravando vídeos constantemente para vocês, e eu venho fazendo isso com uma certa recorrência. Então, quem nunca fez, quem nunca fez uma otimização, você vai ver que vai demorar pacas. Dependendo do tamanho do seu HD aí, vai demorar bastante. E o quanto que ele tiver que desfragmentar, ele vai demorar. Pode ver que o disco 2 aqui, ele não é um SSD, né? O meu caso, ele é um HD normal. Eu coloquei para desfragmentar ele, e está em 1%, e provavelmente vai demorar bastante. Eu não vou ficar aqui esperando para segurar vocês no vídeo, eu só estou mostrando o procedimento para vocês, e o vídeo se encerra por aqui, pessoal. Então, se você acha que tem alguém aí na sua família, no grupo da família aí, que está precisando de uma ajuda, que está trabalhando no home, está com a máquina lente, etc., faça esse vídeo aqui, compartilha lá no grupo, compartilha no seu grupo do Telegram, do Facebook. Vamos fazer esse vídeo chegar para mais gente, para ajudar mais pessoas aí, tá? E não se esqueçam, né, pessoal, de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo, pessoal!